Como assim? Você me adicionou em um minuto e fala pra se conhecer? Não, mas o Boileiro não gosta de meninas assim? Ele gosta de meninas? Se você precisa de ajuda, de alguém aí na sua casa pra te ajudar a cuidar, sei lá, te oferece já. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha é o sim, né? É. É um bom sinal, ha, ha, ha. Pra quem começou com o que foi e te conhece. Isso foi o sim? Isso foi o sim, boa. É o que a Rafinha usa. Nem sei se você existe, se é legal. Vamos também dar uma direta pra ele, fala assim, nem sei se você é o Bolinha de Verdade. Tenho câmera. Então liga aí. Sorria, seja simpática, tá? Pensa que seu emprego tá em jogo, se você fracassar, se você é permitida. Não olha pra gente. Se eu falar com você, só olha pra tela. Aí a cara dele. Ah, meu sorriso. Gostou. Quando você gostou, ele gostou. Você é muito bonito, elogia ele. Sempre sorrindo, tá? Que você é uma menina bonita e sem olhar pra mim. Só se não estou montada. Você que é cega. Pelo menos eu tenho um ombro. Se você gostou de mim, você é de mim. Bonitinha. Bonitinha. Bonitinha é uma feia arrumada. Já chama pra sair. É, eu acho que tem que ser mais direto. Onde você mora? Fala que você mora também aqui na granja. Fala, mulher esperta. É, Jardim da Glória. Jardim? Da Glória. Conhece? Sim, já fui assaltado lá. Que ele pediu? Mostra você pra te ver. Que miglação. Fica de pé, né? Vai, levanta rapidinho. Flash. P***. De flash. De flash. É pra te deixar com mais vontade. Ó a racinha. A racinha. A racinha tá. Ó. Sugestão de texto da racinha. A racinha tá. Dá uma voltinha. Dá você uma voltinha. Pede pra ele. Se ele der a voltinha, você dá. Eu não. Então, quem sabe, ao vivo você pode... Ver todo o conteúdo. Ver todo o conteúdo. Essa agora é a versão do conteúdo que você dá bonita. Marca, pô. Vamos lá para o encontro. Eu nunca vou ser forte. Não tô saindo de casa. Não tô dando dirigir. Pega um táxi. Ou será que não vale a pena? Se você não gostar, você pode ir embora. Se você gostar, me paga um café. Ele gosta de café. Gosta de café? Gosta. Se ele for homem, ele vai. Se ele for homem, ele vai falar, eu vou. Quando você quer? Tá. Valeu. Beleza. Amanhã. Qual o melhor horário? Deixa ele falar. Você conhece o centrinho comercial que tem ali na praça, aqui na Grande Viana? Ali tem um bar legal que tem comida e tal. Ó, que bom. E café. Não. Quer se encontrar lá amanhã? Que horas? Tipo, uma e meia. Dá mais uma voltinha. Tá. Essa é a última. Eu vou com o meu carro, primeiro. Que carro é seu, pra eu saber? O Bolinha gosta de carro, né? Gosto. Tipo, fala que você tem um carro. A BM. BM. Preto. Beleza. Eu te espero lá. Te espero lá. Tô ansiosa. Beijos. Beijos. Vou tomar banho, que ele já fica meio pensando em você. Vai falar que eu vou dar uma cagada. Tô dando uma guia, cara. Tamanhã. Até. Boa. Caiu, então. Caiu, meu amigo. Só você, porque é você que tá dando a vingança, por favor. Não, é você, porque aí você fala pra caramba, ele vai ficar com mais raiva de você. Não, só você. Fala você. 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 Você quer. Você, 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 você quer. Tá, mas eu posso contar com o que a gente vai fazer? Vamos contar amanhã, vai. A gente tá muito tempo nessa sala aqui. Tá, então, gente, amanhã é uma grande surpresa para o Bolinha. Agora eu tô realmente acreditando que o Bolinha não é tão viado. Porra. Peraí, pode cortar para os dois lados, então. Será? Talvez. A gente vai descobrir isso hoje, vai que ele quer pegar a nossa surpresa. Bom, então a gente tem já tudo preparado. A gente já colocou a nossa câmera lá em cima. E a gente tem a nossa van aqui com o grande amigo do Bolinha. Manda um recado para ele, alguma coisa, vai. Bolinha, eu te amo, cara. Tá chegando, Joana? Bolinha vem daqui a pouco. Quando ele chegar aqui, ele vai se direcionar até a BMW Preta, que foi combinado com ele que a menina ia estar junto. Só que dentro da BMW Preta... Quem vai estar? Tá muito chique, Paulo. E dá uma volta, dá uma volta. Dá uma volta, que isso? Essa aqui é a nossa isca para o Bolinha. Ele já gosta um pouco de BMW com mulher dentro, é melhor ainda. Senta ali, Paulinha. Aí, só no pouco, vamos colocar uma peruca no cabelo? Eu acho interessante. Então, cadê o cabelo, por favor? A calvície é mais prevalente no homem. Cabelo, por favor. Aí, eu preciso de companheiro. Então é isso. Daqui a pouquinho, o Bolinha está chegando. Vamos então lá para a van? Vamos lá. Aí. Ninguém pediu do Twitter para fazer isso, mas eu fiz porque eu quis. Então, na hora que ele chegar e abrir a porta do carro e encontrar com o Paulinho, vamos sair todos nós da van e vamos fazer uma festa para ele. Vamos ficar então escondidos aqui na van? Mas cadê a banda, gente? Ah, é. Além da surpresa do Vez Glu Glu, temos a maravilhosa banda Marseleze, que vai estar escondido com a gente. Escondidinho vocês, tá? Vamos lá, vamos entrar, gente. Vamos entrar, vamos entrar. Dá licença. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo entra. Vamos entrar, vamos entrar, gente. Carol, você abre a porta para a gente? A porta. A porta para os vinhos. Muito igual a sua voz, cara, do Gugu. Eu não tenho a voz assim, cara. Eu não tenho. Eu não tenho, cara. Eu não tenho a voz assim, cara. Não é não, cara. Não, não é não. Tem um rádio aí. Quer ligar agora? Liga. Oi. Oi, Bolinha. Tô aqui no restaurante já, tá? Tá, tô chegando. Relaxa de minutinhos porque tá transformando. Tô chegando, tô aqui já, tá? Tá bom, tô te esperando. Beijo. Beijo. Tchau. Então, enquanto o Bolinha não chega, o que a mulher do Google tem pra gente? Calvície. Veja agora as suas causas. Geralmente as causas estão relacionadas a faltas de proteínas, ferro e vínculo no organismo. Tá entrando, tá entrando. Cadê? Cadê? Não, não, ele não. Mas ele tem que chegar até o carro pra gente sair daqui. Você ficaria com o Bolinha de verdade se fosse... Não. Não. Por que não? Não, eu não acho que o Bolinha de verdade não. Que carro, né? Tá com a cara da Ariadinha, né? Ariadinha, né? Aí, chegou, chegou, chegou. Fica lá, chegou. Chegou lá, na carinha dele. O cara veio com óculos escuros, todo... Coisa pendurada, p*** de leixo. Por que o Bolinha era parado, né? É o que eles não sabem. Aí, prepara a banda, prepara a banda. Calma, calma. Espera, espera, espera. Oi, amor. Tudo bem? Gostou da surpresa? E aí, quando a guy do, quando a guy do, quando a guy do, quando a guy do moringa. E aí, só pensa ver. A banda custou dois mil reais, Bolinha. A banda custou dois mil reais, Bolinha. Dá um beijo, dá um beijo, também rola. Dá um beijo, dá um beijo. Primeiro beijo, do Bico Legal. Bolinha, qual que é a sensação de um fator chupado? Esse é o Telegrama Legal. É o Telegrama Legal. As primeiras seis, primeiras seis, o programa do Telegrama Legal. Vai, 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 vai! A onda da borrada! A onda da borrada! A onda da borrada do Telegrama Legal! A onda da borrada! Ele está chamando, ele está chamando. Ele ficou bravo de verdade Ele ficou p*** comigo, ele ficou p*** com o André Com você também Outra situação, ele odeia o Paulinho Rola Ele odeia você, ele me odeia Veio aqui os três que ele mais odeia Ele pega muita pilha, velho Por que será que ele pega pilha? Boa, andando bem pra caramba Boa, Bolina, boa, Bolina Você gostou? Eu adorei Banda um recado agora pro Bolinha que tá te vendo agora Ele precisa assumir, ele está no armário Vou lançar agora a hashtag Assume Bolinha É red tag? Como que é? Como que chama? É aquele pequinho assim, Assume Bolinha É melhor, é melhor parar com isso Agora eu juro que eu tô ficando com medo A gente pode colocar a pessoa Não, tem que trocar, não, é só a Bolinha Tá vendo Bolinha? Eu tava com medo dele, que ele tava a 10 metros de distância Você viu como ele me chamou, tá maluco Bom, beleza, vambora Vai Boa, bora, 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 bora Obrigado.